Olá, meu nome é Paulo Frazão, eu sou aluno do curso de medicina pela Unicef e sou aluno de iniciação científica e vou apresentar o presente trabalho, cujo o título é Epidemiologia das desigualdades em saúde do negro no Distrito Federal. Ele foi orientado pela professora doutora Rafaela Albuquerque. A formação da nação brasileira teve grande contribuição de um sistema de exploração mercantilista e escravista. Esse sistema, mesmo após extinto, traz consequências negativas, como a segregação e o racismo. O racismo do Brasil não é apenas exercido de maneira direta e individual, ele também ocorre de maneira institucional. Define-se como racismo institucional as formas nas quais as instituições contribuem para naturalizar e reproduzir desigualdades em punho racial. No Brasil, imperem, no pensamento social, o mito da democracia racial. Esse mito é definido como as relações, esse mito defende que as relações entre as diferentes etnias ocorrem de forma harmônica pela miscigenação grande que o Brasil teve na sua formação étnico-cultural. No entanto, isso é um mito e isso enfraquece a busca por solucionar as iniquidades mediadas pela cor. É sabido que existem indicadores perversos da população negra em relação às demais e poucos estudos relacionados à saúde da população negra são produzidos a respeito. O Distrito Federal é uma unidade federativa de alto índice de desenvolvimento humano e, nesse sentido, surge a seguinte pergunta. Como essas diferenças influenciam na saúde da população negra no Distrito Federal? O objetivo do presente estudo foi entender a situação social com enfoque na saúde da população negra do Distrito Federal. é um estudo descritivo ecológico no qual foram estudados indicadores populacionais entre negros e não negros entre 2008 e 2018. Como base de dados foram usados o SINAM e o SIM e as bases populacionais consideradas para os cálculos da mortalidade e letalidade consideram o censo de 2010 e, no período inter-sensitário, a PNAD e a PNAD contínua. O quesito racicor é obtido por meio da autodeclaração. Como resultados, a gente tem que a maioria da população, a gente encontrou que a maioria da população, no período de estudado, é urbana, no DF, há maior proporção de negros e há maior proporção de negros e, principalmente, em regiões administrativas de menor renda. Os negros contêm uma taxa de analfabetismo duas vezes maior do que os brancos. Em relação à maternidade, foi encontrado que as mães negras, adolescentes, têm proporção maior, 2,4 vezes maior do que as mães brancas. A maior proporção de partos cisarianos em brancas e a maior proporção de parto normal em negros. A maior proporção de mães casadas, brancas, e de mães solteiras, negras. Em relação à mortalidade materna e mortalidade infantil, ela é levemente maior em brancas. No entanto, a proporção de mães negras que vão a óbito por aborto é maior. Em relação ao coeficiente de mortalidade geral, ela é levemente maior em branco. No entanto, quando se consideram causas específicas, é encontrado que a mortalidade por causas externas é duas vezes maior em negros do que em brancos. Em relação às agressões, que é uma parcela importante das causas externas, o perfil é em homens negros de 15 a 39 anos, principalmente por arma de furo. Em relação ao HIV, a maior proporção de casos em negros tem como maior taxa de incidência e mortalidade. Em relação aos estupros, o perfil dos estupros ocorre em mulheres negras, cujo vínculo com o autor é conhecido. Conclui-se, portanto, que há desigualdades mediadas pela raça e pela cor no Distrito Federal. Chama atenção os índices relacionados à violência e mortalidade por causas externas. Isso gera maior vulnerabilidade da população negras em relação à branca no Distrito Federal. São necessárias mais pesquisas para esclarecer essa dinâmica e mais políticas que visam combater tais desigualdades. Muito obrigado. Essas são as referências. E é isso.